Como aprendi a andar a cavalo. Este é um conto de um patrão. Quando morávamos na cidade, estudávamos todos os dias. Só nos domingos e feriados, eu e meus irmãos íamos passear e brincavamos. Certa vez, papai disse, Temos de ensinar os filhos mais crescidos a andar a cavalo. Mande-os para a escola de equitação. Eu era o menor de todos e perguntei, E eu não posso aprender? Papai respondeu, Você vai cair. Comecei a pedir que também me ensinassem a montar e fiquei à beira de chorar. Papai disse, Bem, está certo, você vai. Mas preste atenção, não chore quando cair. Quem não cai uma vez do cavalo nunca aprende a montar. Quando chegou a quarta-feira, nos levaram os três à escola de equitação. Entramos num alpendre grande e do alpendre passamos para outro menor. Para baixo havia um salão muito amplo. Ali, em lugar de assoalho, havia areia. E nesse salão andavam a cavalo senhores, senhoras e também meninos como nós. Ali era a escola de equitação. Não era um lugar claro. Tinha cheiro de cavalo. Ouvia-se o barulho das chicotadas, os gritos que davam para os cavalos e as batidas dos cascos nas tábuas das paredes. No início, fiquei assustado e não consegui entender nada. Depois, nosso preceptor, ou seja, aquele encarregado da nossa educação, chamou o instrutor de equitação e disse, Escolha cavalos para estes meninos. Eles vão aprender a montar. O instrutor respondeu, Está certo. Depois ele olhou para mim e disse, Esse é muito pequeno. Mas o preceptor disse, Ele prometeu que não vai chorar quando cair. O instrutor riu e se afastou. Em seguida, trouxeram três cavalos selados. Nós tínhamos o capote, descemos, Desculpe, nós tiramos o capote. Nós tiramos o capote, descemos por uma escadinha para a escola de equitação. O instrutor segurava um cavalo por uma corda e os irmãos andaram no cavalo em círculos. No início, andaram devagar. Depois a trote. Depois trouxeram um cavalinho miúdo. Era alazão e tinha o rabo cortado. Chamava-se Vermelhinho. O instrutor riu e me disse, Muito bem, cavaleiro. Monte. Fiquei alegre. Tive medo. E me esforcei para não deixar ninguém perceber. Por muito tempo e com grande esforço, tentei acertar o pé no estribo. Mas não consegui, porque minha perna era pequena demais. Estribo é tipo um apoio que você coloca no pé para você se apoiar e montar no cavalo. Então o instrutor me ergueu em seus braços e me colocou na cela. Disse, O patrão não é pesado, mas duas libras, se tanto. No início, ele me segurava pela mão, mas vi que ninguém segurava meus irmãos e pedi que me soltasse. Ele disse, Não tem medo? Eu tinha muito medo. Mas respondi que não tinha medo. E tinha medo, acima de tudo, porque o Vermelhinho toda hora baixava as orelhas. Eu achava que ele estava zangado comigo. O instrutor disse, Olha lá, cuidado, não vá cair. E me soltou. No início, o Vermelhinho andou devagar e eu me mantive em reto. Mas a cela era escorregadia e tive medo de virar. O instrutor me perguntou, Então, está firme? Respondi, estou firme. Muito bem, agora trote. E o instrutor estalou a língua. Vermelhinho, iniciou um trote curto e eu comecei a sacudir. Mas fiquei calado e fiz força para não tombar para o lado. O instrutor me elogiou. Grande cavaleiro, muito bem. Isso me deixou muito contente. Então, o instrutor se aproximou de um de seus camaradas, começou a conversar com ele e parou de olhar para mim. De repente, senti que eu tinha virado na cela um pouco para o lado. Quis me endireitar, não consegui. Quis gritar para o instrutor para que parasse o cavalo, mas achei que seria uma vergonha se fizesse isso e fiquei calado. O instrutor nem olhava para mim. O vermelhinho continuava a trotar e eu me inclinei mais ainda para o lado. Olhei para o instrutor e pensei que ele viria me ajudar, mas ele continuava a conversar com o seu camarada e sem olhar para mim, dizia, quer dizer, e sem olhar para mim, dizia, grande cavaleiro. Eu já estava todo torto e muito assustado. Achei que ia cair, mas tinha vergonha de gritar. O vermelhinho me sacudiu mais uma vez, eu escorreguei de todo e caí no chão. Então o vermelhinho parou, um instrutor virou-se e viu que eu não estava montado no vermelhinho. Ora essa, o meu cavaleiro caiu e veio na minha direção. Quando eu lhe disse que não estava machucado, ele riu e disse, o corpo das crianças é mole. Tive vontade de chorar. Pedi para montar de novo e me puseram em cima do cavalo. E depois disso, não caí mais. Íamos à escola de equitação duas vezes por semana e logo aprendi a montar e não tive mais medo de nada. E aí Obrigado.